Kiz no Pilt, foi Kiz no Pilt, sei lá Eu já cheguei baratinado, cheio de má intenção Sou o Kiz no Pilt, e bota nóis no paredão Te dou 15 motivos pra tu vir sentar gostosa Se tu quer sarrar Pra batar de choca Pra batar de choca Pra batar de choca Penteu batar em ladão 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 Limpi do grau, dançando só pancada de qualidade Eu já cheguei baratinado, cheio de má intenção Sou o Kiz no Pilt, e bota nóis no paredão Te dou 15 motivos pra tu vir sentar gostosa Se tu quer sarrar Pra batar de choca Penteu batar em ladão 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.